Notícias aqui da nossa região, notícias de Capitólio. Neste domingo, dia 10 de novembro, acontece em Capitólio a oitava edição do Leilão de Gado e da Campanha Solidária em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos, cuja renda será 100% para a manutenção do hospital. Cavalgada, shows, serviço de bar com almoço, sorteio de 20 mil reais e muita solidariedade estão entre as atrações do evento deste domingo em Capitólio. Todos estão convidados. Voluntários de Capitólio realizam neste domingo a oitava edição da Campanha Solidária em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. O objetivo é promover uma grande arrecadação visando manter o excelente atendimento. Além de ser um dos quatro centros de oncologia do Estado, o hospital está em constante evolução. Está em construção um laboratório de medicina nuclear que vai permitir realizar diagnóstico mais complexo da doença. De acordo com dados enviados ao Jornal da Onda pelo Hospital do Câncer, de janeiro de 2010, quando inaugurou a nova sede do hospital, até julho deste ano, 29.127 capitolinos já tiveram algum tipo de atendimento. De 2002, quando iniciou as atividades do hospital, até julho deste ano, 348 capitolinos diagnosticados com a doença recebem tratamento. A maioria é homens, 52%, e mulheres são 48%. O maior número de casos está entre as faixas etárias de 30 e 89 anos. Os dados mostram que o câncer de pele é o mais recorrente em capitólio, 34%, seguido pelo câncer de próstata, mama, cólon retal, cabeça e pescoço, medula óssea, colo do útero, rim, bexiga, corpo do útero, entre outros. Do ponto de vista regional, em mais de 60 cidades da região, de 2010 a 2024, já foram atendidas mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. Em nível regional, 15.723 pessoas acometidas com a doença realizam o tratamento, sendo a maioria mulher, 51%. Esses números são referentes a pessoas vivas. Os óbitos foram excluídos desse quantitativo. E para contribuir para a manutenção do hospital, os capitolinos se reúnem neste domingo, dia 10 de novembro, numa grande festa solidária. O evento terá início com uma cavalgada saindo do hotel Engenho da Serra até o Sindicato Rural, onde haverá serviço de bar, almoço e show com artistas locais. As quatro horas da tarde, terá início o leilão de gado e prendas. Uma excelente oportunidade de compra que pode ser feita também pelo canal do YouTube País Leilões Online MG. O encerramento da festa será o sorteio dos 20 mil reais por meio do bilhete da sorte, ao custo de 20 reais. O evento tem o apoio do Cicobi Credicap, Sindicato Rural, Lar de Idosos, Criativa FM, Paróquia São Sebastião e Prefeitura de Capitólio. Mais informações sobre o evento de Capitólio com o coordenador municipal, Geraldo Guerra, pelo telefone 379-8418-7870.